E aí galera, tudo bem com vocês? Rapaziada, esse é um vídeo explicativo da nova série que eu vou fazer aqui no canal, ok? Então bora lá criar o primeiro mapa, o primeiro mundo, vamos travar aqui, certinho, tá no ano 1, mês 1, aqui do lado aqui, não tem nem população, nem monstro, nem mortes totais, infectados nenhum e casas também nenhum. Peguei o mapa pequeno, vocês vão ver o porquê. Vamos tirar aqui todas as coisas do mapa, já travei o tempo, né? Vamos mudar as leis aqui. Isso aqui não precisa, não precisa, isso aqui também não, isso aqui também não. A gente vai tirar aqui as unidades, não vão morrer de tempo, tá? E aqui os mobs também não vão aparecer, não vai ter erosão e também, no caso aqui, rapaziada, árvores que crescem. Pode até, eu posso até utilizar, tá? Vamos ver como que vai sair. Vamos dar o zoomzinho aqui. Então vai ser o seguinte, galera, como vocês podem ver aqui o tamanho do mapa, certo? Vamos soltar o tempo aqui. Não vai aparecer mais nada, só vai postar o tempo, só deixa eu conseguir mexer certinho. O que eu coloquei? Ah, eu coloquei uma terra diferente. Ah, então vamos fazer assim, vamos... Vou explicar e vou editando o mapa. Ah, galera, esse aqui vai ser como se fosse um astronautas que caíram numa terra, tá? Eu fiz o símbolo do Xbox sem querer. Que caíram numa terra desconhecida, entendeu? E eles vão ter, o único suprimento vai ser a terra que fica embaixo dessa água. Eu não sei se vocês já assistiram Interestelar, que eles caíram numa terra que é só um planeta que é só de água e tal, entendeu? Vai ser como naquele estilo, entendeu? E eu vou fazendo como se fosse uma cidade planejada do zero, entendeu? Ou seja, eu vou fazer o lugar onde eles vão cair, começar do zero, colocar lá uma tripulação de seis pessoas e deixar rolar. Vamos primeiro fazer aqui o mapa um pouco mais legal. Vamos misturar tudo aqui. Misturando tudo, misturei. Vou fazer um pequeno exemplo agora, então eu vou salvar o mapa. Esse eu estou jogando pelo computador, então eu tenho mais mapas para fazer e trazer aqui para vocês. Então esse aqui é o mapa, deixa eu travar o tempo. Então no dia lá, o que eu vou fazer? Nos próximos episódios. Eu vou vir aqui e colocar simplesmente a área onde eles vão nascer. Existe um jeito que você consegue saber a quantidade de bloquinhos que em uma casa fica. Então você consegue fazer certinho uma cidade planejada. Mas no caso aqui hoje, eu vou adicionar um quadrado um pouco maior. Deixa eu ver esse daqui. Um pouco maior, vai. Só para, como se fosse o centro em si da vila. Está mais ou menos no centro, então eu posso expandir mais para cima. E depois, o que eu vou fazendo? Eu vou adicionando alguns círculos aqui, 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 aqui. Com minérios, com areia, com algum outro tipo de coisa, entendeu? Animais, aí eu vou fazer como se fossem alguns episódios bônus. E vai ser como que a terra mandou para esse mapa alguns animais. Ou seja, colocar dois animais aqui e vamos vendo o que vai acontecer no decorrer das séries, tá? Esse vídeo aqui é só para explicação da série. Quem gostar também, não esqueça de curtir, tá? Vai ser mais uma explicação da futura série. Ou seja, vamos fazer aqui uma simulação. Vamos jogar aqui a árvore. Então, vai nascer aqui as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, 8, vai. No dia vai sair 8. Então, está aqui as 8 pessoas. Já criaram as cabaninhas na cidade, tá bom? A primeira árvore que nasceu, porque eles trouxeram o tal das sementes. E o tempo a gente pode acelerar aqui só por diversão. Estão construindo aqui as primeiras civilizações, né? A fogueira. Aí, o que eu estava pensando também? Fazer a tal das cúpulas. Aqui, ó. Vou mostrar como que eu posso fazer uma cúpula. Eu venho aqui, pego esse, no caso desse, redondinho. Opa, opa, opa. Galera, eu esqueci que para mexer aqui eu preciso sair. Para tirar o zoom. Eu estou aprendendo a mexer ainda, tá? Então, tem que ir com calma. Pegar o dedo que fica mais fácil. Pronto. Vamos tirar esse aqui que eu coloquei. Aí, no caso, eu tinha falado de colocar a cúpula, né? Então, eu adiciono a cúpula. E venho aqui. E coloco. Deixa eu pegar uma maior. Aí, eu já cliquei errado. Esse aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu trago com o dedo. Isso daqui, ó. Aí, eu posso até apagar isso daqui. Vou dar o zoom. E nesse espaço todo. Eu posso fazer uma área só de plantio. Entendeu? Eu não sei se vocês já jogaram Survivor Maras, tá ligado? Aí, aqui, ó. A gente pode fazer um quadradinho certinho. Ou também, quando eles liberarem o caminho. Adicionar os caminhos. Entendeu? Aí, ó. Aí, nesse caso aqui. Opa, opa, opa. Vamos limpar. A gente pode adicionar tudo isso daqui, ó. Show? E vou fazendo isso no decorrer dos dias. Posso fazer também algumas missões. Vocês fazem... Vocês comentem missões pra eu fazer. Beleza? Então, é isso, galera. Quem gostou da ideia desse vídeo, não esqueça de curtir. Se inscrever aí no canal. E eu não sei em que dia que eu vou trazer. Provavelmente, vai ser um dia... Todos os dias, né? Gostei bastante desse tipo de vídeo. Beleza? Então, valeu, falou, rapaziada. Tchau. Tchau. Tchau.